Olá, tudo bem com vocês? Hoje, nossa aula de Geografia é sobre... Oi? Dos dois lados da tela? O que foi que aconteceu? Estranho, né? Vou mexer aqui para ver se resolve. Opa! Hum, acho que isso tem a ver com a nossa aula. Hoje nós vamos aprender sobre esquerda e direita. Direita e esquerda. Aonde fica? Como identificar isso? Vocês sabiam que existe ainda muito adulto que se confunde? Que tem dificuldade? Vou ensinar para você um jeito simples de descobrir aonde é a direita e aonde é a esquerda. Agora, presta atenção. O primeiro passo é o seguinte. Observe primeiro a mão em que você escreve. Confira a posição da sua mão, o seu dedinho polegar. Sabe qual é o dedinho polegar? Esse aí, ó, o seu dedinho polegar. Você vai precisar observar o dedo polegar de maneira que o seu polegar toque o polegar dessa imagem. Se o seu polegar tocar esse polegar aí da setinha vermelha, quer dizer que você escreve com a mão direita. Se o seu polegar tocar esse outro dedinho aí, for na mesma posição desse outro dedinho aí, quer dizer que você escreve usando a mãozinha esquerda. Certo? Então, tudo que estiver na direção da sua mãozinha direita, essa daí que o polegar aparece, tá vendo aí? Na direção, põe sua mãozinha aí na tela. Tudo que aparecer à direita, se você escreve com a mão direita, tudo que estiver nessa posição desse lado vai estar à sua direita. Se você escreve com a mãozinha esquerda, tudo que estiver nessa posição vai estar à sua esquerda, tudo bem? Vamos testar, então? Observa, então, essa imagem desse dinossauro. De que lado ele está? Do lado esquerdo. Está indo para qual direção? Direção direita. Muito bem, coloquei aí um ezinho de esquerda, um dezinho de direita. Agora, vamos ver mais alguns exemplos. Presta bastante atenção nesses exemplos. A menina está à esquerda e o menino à direita. Muito bem. Essa setinha apontando para a esquerda e essa outra mostrando à direita. Ótimo! Essa mão indicando a direção esquerda e essa outra mão indicando a direção direita. Muito bem. Esse carro com o fundo verde mostrando à esquerda. Esse outro carro que o fundo é branco e o carro é amarelo mostrando à direita. Um hambúrguer à esquerda e um cachorro quente à direita. Ótimo! São bons nisso, hein? Uma vaca à esquerda e um cavalinho à direita. Muito bem! Agora vamos para os nossos desafios que eu prometi, hein? Quero ver se você acerta. Essa cachoeira está posicionada em que direção? Muito bem! À direita! E essa vela? Ela está à sua direita ou à sua esquerda? Lembra da sua mãozinha? Isso! À sua esquerda! E esse golfinho aí, hein? Para onde esse golfinho está indo? Qual é a direção que esse golfinho vai nadando tranquilamente? Muito bom! O golfinho vai à direita. Agora, esse dinossauro que está indo com pressa, hein? Para que direção esse dinossauro vai? Para a direita ou para a esquerda? Muito bom! Ele vai para a esquerda! Agora, a gente tem esse surfista aí. Para que lado ele está indo? Direita ou esquerda? Muito bem! À direita! Agora, essa galinha. Para que direção essa galinha está indo? Excelente! Essa galinha está indo para a direita! Muito bem! Agora, vocês já são excelentes em direita e esquerda. Parabéns! Um monte de beijinhos! Tchau!